Opa, só cara, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo do Shadow Fight Arena Meu velho Não, 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 não Vou ter que mostrar isso aqui pra vocês, cara Eu desbloqueei meu primeiro lendário, cara Pra que nem seu dessa porra aqui Não dá nada não, meu cara Muito bonitinho, velho Nossa, é muito bala, velho É difícil, difícil é o caralho, rapaz É difícil, rapaz, é difícil nada, cara Rapaz, eu tô muito doido, mano Nossa, que legal, cara Vamos testar logo isso aqui Fica até o final do vídeo, rapaz Pra não ir conversar, trocar ideia Dar umas risadinhas junto Que eu não sei jogar com esse bicho aqui Ah, mas vai pegar pote no começo Foda-se, não tô nem aí pra sua opinião Tem que calibrar? Dá nada não, vamos calibrar o bicho então, mano Não seja por isso Tem que calibrar Capitão Yang, Pang Ah, meu ovo, rapaz Calibrando, que frescura que é essa, rapaz Dá nada não, mano Nossa, mano Ô, rapaz, deixa eu falar, velho Mano, tem que responder o comentário de vocês, mano Vou responder todo mundo Opa, tudo bom, cara? Eu sei que é bot Que, mano, sei lá, velho Tem muito comentário que fala Nossa, tá famoso E caralho, caralho aí, moço Ó, calma aqui Nossa, quer ver? Toma Vixe, então você é bom Então, toma Ó Isso é muito skill, velho Olha só Ó Como que eu uso isso aqui, velho? Minha nossa, peraí Não, não sei usar esse bicho, velho Peraí, dá voadora Voadora não falha com ninguém Quer dizer Nossa, peraí que eu não sei jogar, mano Tup, tup, pera Ui Peraí, moço Vem cá, então Ó Um, dois Isso aqui não falha Não, peguei primeiro Nossa, que tempo Que timing Nossa, eu sou muito bom Mandou bem, eu sei Eu sou muito bom, velho Não, não vai jogar isso aqui Igual um idiota agora Acho, velho Mó top, velho Não, e também, rapaziada Vou começar a deixar o link dos grupos Nos comentários, velho Eu tô esquecendo Comentário, não É, os comentários também Vou deixar fixado Pra todo mundo poder entrar no grupo, mano Tem muita gente, tipo, com dúvida Tal Tipo, ah, como que faz isso Faz aquilo e tal Pedindo coisa E não tem como eu responder Todo mundo direitinho Porque, pô, eu não tenho acesso A pessoa Caraca Peraí, peraí, moço Eu não consigo falar de jogar no tempo Fico louco É, eu não consigo ter acesso, mano Vou responder todo mundo normalmente É mais fácil pelo grupo Porque lá eu consigo dar a dica certinho Eu desviei, mano Eu tô jogando igual batada É muita alegria, velho Não, 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 não Como que eu lutei pra ter Vixe, usei gol Vixe Ó Acertei ainda, velho Como é que você quer, mano? Sai daqui, velho Toma Ai Ai, moço Toma, voadora Nunca falhou Ó Como é que eu consegui? Oxi Não entendi Meu Deus do céu O que que eu fiz, velho? Não entendi Qual que foi a lógica isso aqui? Não, peraí Nossa, agora eu tomo Peraí, eu vou usar de novo Tem que segurar? Ah, tem que segurar Agora eu entendi, cara Que pô é essa, velho? Nossa, o cara tem muito skill mesmo Nossa, queria compartilhar Eu sou pobre, velho Pogar 10 cristalzinhos Eu tenho compartilhado Boobiei Mas eu tô todo dia farm 10 cristalzinhos Você pode colocar na taxa selic Na lógica do farm 70 em 70 Com no final do mês Você vai ter 280 cristalzinhos De grátis O que eu vou fazer na conta? 10 em 10 diariamente 7, 14 em 28 280 Mas nos 3 dias A gente pode ter 300 cristais Mais ou menos Não, 310, né? Só que tem mês que tem 30 dias 31 Então nem sempre vai ter É mesmo que o cara, velho Sai fora Não, mano Nem não Nem não Quer ver? Eu vou começar louco Já, toma Eita, como joga Pera aí, fi Jogar, mano Ó, olha Ó Agora você vai tomar Nossa, vai tomar lapada Ixi, pera aí, moço Ó, toma Lapada seca Corte rápido Ó Ó, peguei Peguei nada Aí que você quer lapada seca Toma Ó Ai, caralho Ó, toma O que você quer 20 skill? É muito skill Não, o cara fala Ah, vídeo batendo em bot Tô nem aí, cara Deixa eu, deixa eu Ficar bom com esse cara Que vocês vai ver, mano Vai ficar patético De bom Mas se eu Nem falar top Vocês vão pesquisar No YouTube Depois Top 20 skill Do Mr. Ice Toma Ó Nossa, falei Que personagem Da hora de jogar Carmei Carmei Ô, caralho Deixa eu jogar Ah, o jogo é seu Esse aqui Calma Ó, pra trás Ó, ó Ih, não pegou Segura, segura Acertei Que? Por que que eu não acertou? Ah, mano Que porra de personagem estranho, velho Aqui, ó Pra trás Pra trás eu pego Nossa, vacilão Pera aí Aqui, ó Pra cima Agora eu peguei 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 Ó Não vi nem de onde veio Tô Outra Bom jogo Não foi bom Foi ótimo Muito obrigado Agradeço Mano Ah, vou jogar 5 Vamos jogar 5 Rapaz Se eu trocar ideia Vai ser legal, cara Ah, mano Nossa, cara Mas fora ele, velho Tô tentando A única que eu mais A que eu mais quero juntar Olha Ai, meu Deus Ah O que eu quero com duas cartas? Facilho Esse jogo Mano O que mais me interessa, velho Desbloquear e um bim, velho Ó Só falar da bichinha Que ela aparece, cara Mano Personagem muito bonita, velho Como é que é bonita, velho Ah, claro O cara se masturba Vendo Vendo Personagem 3D Não, mano Que eu achei ela mó da hora Mas as escuderas É muito roubadinha, velho Que bonitinho, cara Você é muito educadinho O bot ele é amável Ô Calma, moço Que? Ixi Olha Karma, fi Deixa eu jogar Jogar também Não é só você que joga, não Peraí Peguei Peguei Perei nada Nossa, morri, morri Vacilão De vacilo Toma O que você quer? Ah, velho Desviei, mano Vacila isso aqui Desviei, sim O que você quer? E aí Nunca zerto Sai, mano Meu bicho chato da porra Peraí Vacilo, velho Vem cá, mano Deixa eu bater Deixa eu bater em você Deixa eu bater Toma Ó Agora eu peguei Toma Toma aqui, ó Vap Nas costas, meu irmão Chape Lapado Corte rápido Deixa, mano É da hora Gameplay dele A única coisa que eu não gostei É nem a Jumbral Não, velho Você não usa instantâneo Por isso que ele é difícil É personagem pra quem tem QI, velho Não tem QI pra jogar isso aqui, não, mano Vocês lá, vocês aí, mano Vocês vão... Eu vou ficar bom com esse bicho aqui Vocês vão pesquisar Ai, caralho Carmei Ô, moço Fih Bot do caralho Bot é muito doente, mano Não dá pra eu arrumar É muito imprevisível, velho O que você quer? Hum Que isso? Ele é louco? Ah, tomou lá pra você Toma duas Ah, velho Ô Ai, que caralho, velho Tô uma raiva de si Mano Zoado, hein Pulei Peguei Peguei nada Peguei agora Ó, o que você quer Corte rápido Ó Errei Mano, para de fazer isso Caralho E aí, velho Ó, o que você quer Mano Não sei jogar com esse bicho Mano Pera aí Vou perder Pera aí, caralho Perder pro bot não dá não, mano Calma, moço Eu perdi um round pro bot, velho E agora? O que eu vou falar, velho Caralho Caralho Não, não, não Ninguém viu isso Ninguém viu Vou jogar sério, velho Não, tu é louco Aham Pera aí Que eu vou jogar sério Agora modo sério Eu vou usar o pezinho Usar o pezinho Essa aqui nunca falha Nossa, mano Que raiva Essa aqui Aham Usei um Ah, não deu pra usar o outro Tá bom Ó Tchau Seja por isso Dá voadora O bot é burro Não sabe o que é voadora Aham Aham Mano De novo Fica da puta Chato demais, velho Sabe aqui Tom, isso aqui Ó, toma Mais um Tote rápido Nossa senhora Que legal, cara Ai, velho Muito bom Muito legal, cara Eu tô muito feliz É muito bom Esse personagem, velho Meu personagem preferido Agora Ah, mas não tem outro Não Lingue é meu Muito bom Cara Que da hora Quer ver Não, vamos jogar mais duas Vamos lá Vamos fazer um vídeo de 10 De 20 minutos Só de E tu, mano Sasha Nível 10 Rapaz Tá esquentando o negócio Você é doido Vou jogar sério Agora, mano Vai dar ruim pra mim Nossa Carma aí, velho Você vai olhar esse vídeo Que eu falo Esse cara ruim da porra Mano, eu não sou ruim Não, gente Eu só Não sou ruim Só você jogar Eita, como joga Aham Peguei Duas Gapado Tá, calma Em cima Tá Peguei Primeiro Ai, cara Espera aí Tente bater Várias Tente bater Várias Nossa senhora Corte seco Rápido Oh, que da hora Mano, esse cenário Aqui Nunca tinha reparado Nesse Ai, carmei Nessa parede Aqui Cara, bem feito Pra porra Curti, mano Deixa eu ver De novo No caso Olha lá Que da hora Ué Ah, é mais pra trás Que tem, né Peraí 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 Ó, peguei Peguei nada Lasquei Isso sim Peraí Ó, pra cima Ó Perdão Desculpa Muita emoção Desculpa Chegou a doer Eu tô morrendo Ai Nossa, aqui não tava no roteiro não, véi Não é nem roteiro Tem, véi É tudo na Na fala mansa O que é isso aqui? Fragmento Ah, mano Não pode E a dome Que porra De prioridade Que é essa Ai, véi Meu nariz, cara Nossa, que gostoso Futuro Keeper Isso é mala, hein Isso é mala Caraca O cara é foda Nossa, mano Meu nariz, véi Que porra é essa? Ai, vou morrer Ai Que susto, véi Vambora Vou acabar com isso aqui Logo pra ela ficar feliz Um, dois Aham Aham Lá, corte seco Caiu no chão Nas costas Aham Peguei de novo Ó Lá Para secar Ó Peguei Nossa Não, não Perfeito Ah, não Eu sou muito bom Eita Como joga Nossa, véi Nem acredita, hein Eu nunca fiz coisas Boquinha Mas eu não sei o preferido Tá Vamos fazer homenagem Para a Neck Ó, mano Isso é foda, cara Depois de 10, 10, 10 anos Da Underfair 8, 5 vezes já O personagem já está todo cagado Desbloqueado Igual Playstation, mano Pô Nossa, peraí Pô, no CT Eeeh Calma Ó Peguei No Quasei Ó Olha Ó Nossa, não vi Caraca Rapaziada Testei ele aqui, mano A próxima vez eu vou testar em minha equipe Como que vai funcionar Se ele é bonzinho mesmo Então, rapaziada É isso Deus abençoe Ó 700 fragmentos Que bom Deus abençoe a todos, mano É nóis Bom vídeo Bom vídeo meu Obrigado, galera Você grava muito mesmo Eita, como grava Falou, rapaziada É nóis, mano Ó Pra gente ter sem troféu Tá bom Testei ele aqui, mano 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 Tchau.